Quase a sua sua vida. Ação falhará-se. Ação falhará-se. Ação falhará-se. Ação falhará-se. Ação falhará-se. Por que? Ação falhará-se. Eu gostei. Eu acho que você era muito bem... Eu sou um... Eu acho que vocês viram um pouco de um grupo, mas... Eu não sei... Eu acho que eles viram. Lá na região do exterior... Então... Eu acho que se você ficar com um tipo de desenho, Deixas me chamando de um homem que se torna por dentro de um homem, Deixas, é um homem, de dois. Então eu vou começar o que eles vão fazer. Eu sei se você quiser... É isso aí, né? Você é um grande grande homem. Se eu fornecer, o que você quer fazer? É isso aí, é isso aí. Se eu fornecer a coragem de rolação, é uma coisa legal. Eu não sei, né? O que você quer dizer? Se você fornecer um pouco na cidade, se você fornecer o que você quiser, se você fornecer o que você quiser. Não é que nem se encontrarão. Onde está o Cabo de Cabo de Cabo. E o que está aqui no final? Você sabe que o seu lugar está sendo quebrado. Você não sabe nada, a警察. E eu não sei se fazer? Não, não é. Por favor, eu vou procurar o Morinaga. Morinaga? Sim. No caso do Morinaga, o Morinaga, o Morinaga, o Morinaga, o Morinaga, o Morinaga, o Morinaga. Sim, o Morinaga, o Morinaga, o Morinaga, eu tenho que levaria para ele. Eu não sei. Agora, o Morinaga, o Morinaga, o Morinaga, o Morinaga, o Morinaga, o Morinaga, o Morinaga? É um tipo de riqueza. O que você tem que se ver com você. Você não tem que se ver com essa cidade. Mas, a gente que está tentando ter o seu corpo, ele vai se ver com a morte. O que você tem que se ver com a morte? Sim. Parece que o Morinaga está se ver com a morte. Ele tem que se ver com a morte de um crime. Se você estiver com a morte de um crime, Eu vou te dar uma olhada, porque eu vou te dar uma olhada, porque eu vou te dar uma olhada. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.